Atenção você que trabalha com marcenaria ou móveis planejados! Eu vou te apresentar agora um jeito de você fechar mais vendas, evitar retrabalhos, ganhar tempo e ainda deixar seus clientes mais satisfeitos com seu trabalho. Sugiro que você preste atenção nesse vídeo até o final, pois eu vou te apresentar uma oportunidade única e exclusiva do Promob, que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, mas não sei até quando estará disponível. Meu nome é Amanda Marques, eu sou arquiteta, fundadora da AM Cursos Online e idealizadora do movimento Hashtag Vivendo Decoração, que hoje é referência na internet por compartilhar conhecimentos sobre decoração de interiores e projetos de móveis. Meus vídeos no YouTube já foram vistos por mais de 687 mil pessoas e no Facebook nosso conteúdo atinge 2,7 milhões de pessoas todos os meses. Desenhar projetos em 3D nunca foi o meu forte. Aliás, eu era sempre a pior da turma na época da faculdade. Quando eu abri meu primeiro escritório de design interiores, eu percebi que o desenho em 3D era fundamental logo nos primeiros contatos com o cliente, pois eles não entendiam o desenho em 2D no papel. Isso dificultava muito para explicar minhas ideias. O cliente não captava a proposta e eu perdia muitas vendas. Hoje eu percebo exatamente a mesma dificuldade em centenas de alunos meus no curso de projetos de móveis. São arquitetos, designers, marceneiros, todos com uma criatividade incrível para projetar ambientes encantadores. Mas alguns ainda não utilizam software em 3D e tem dificuldade para apresentar as suas ideias aos clientes e fechar negócios. Se você também não utiliza software em 3D em seus projetos, relaxa. Você não está sozinho. A culpa não é sua. E eu vou te ajudar agora. A primeira coisa que você tem que tirar da sua cabeça é qualquer pensamento do tipo Eu odeio mexer com esses softwares complexos. Eu não levo jeito, nunca vou aprender, é difícil, demora muito para desenhar, vou perder muito tempo. Esses pensamentos ficavam na minha cabeça por muito tempo, me bloqueando de agir, evoluir e também de aprender. A próxima coisa que você precisa fazer é começar por algo simples. Não queira desenhar um ambiente realístico já no começo, pois isso vai te frustrar e pode barrar você de continuar. Além disso, você vai precisar de um software certo. Aquele que entende sua necessidade e oferece ferramentas automatizadas que facilitam demais o seu trabalho e tem muita coisa pronta. E nesse quesito, o Promob é sem dúvida alguma o melhor software para facilitar o projeto de imóveis. E para finalizar, você vai precisar do profissional certo ao seu lado. Para te auxiliar, mostrando o caminho certo, passo a passo. Aí você pode estar pensando Ah, Amanda, então é você, a profissional, que vai me ajudar? Pior que não sou eu. Eu não sou professora de Promob, mas eu fui atrás do melhor projetista de imóveis que eu conheço. O Yuri. Ele é especialista em Promob e trabalha diariamente com projetos. Não é apenas um professor de software em 3D que não conhece o dia a dia da profissão. Pela forte parceria que eu tenho com a própria Promob, eu consegui que o Yuri fosse certificado por eles, passando por um processo de atualização e capacitação com os próprios engenheiros de software da Promob. O resultado dessa parceria é a oportunidade que estou trazendo para você hoje de realizar um treinamento 100% online, em vídeo, utilizando a plataforma de estudos da M-Cursos Online. Você vai aprender a criar projetos de imóveis em 3D através do Promob e gerar orçamentos automáticos para os seus clientes com base no seu desenho. O Promob é um software indispensável para três tipos de negócios. Arquitetos e designers, pois conseguem transportar sua criatividade facilmente para o software, fazendo com que os seus clientes compreendam exatamente as suas ideias e projetos apresentados. Lojas de imóveis planejados, pois além de fazer uma apresentação visual que conquista qualquer cliente, consegue gerar orçamentos automáticos com base nas informações previamente cadastradas no software. E marcenaria, pois consegue mostrar para o cliente exatamente como vai ficar o trabalho final executado, sem falhas ou retrabalhos. Além também de gerar orçamentos automáticos e desenhos técnicos para a produção do imobiliário. Quando você mostrar para o seu cliente a sua proposta com imagens em 3D feitas no Promob, suas chances de fechar negócio se multiplicam. O cliente vai captar na hora aquilo que você está propondo. Além disso, qualquer ajuste que o cliente pedir fica muito fácil e rápido de fazer. Além das imagens em 3D, o Promob pode gerar orçamentos automáticos do seu projeto o que facilita na produtividade para quem trabalha com marcenaria evitando erros de cálculos, retrabalhos e perda de dinheiro. Na hora de mandar produzir os móveis, o Promob vai gerar o desenho técnico de forma perfeita, sem o risco de esquecer alguma informação. Isso vai garantir que a execução do projeto saia exatamente do jeito que você imaginou e que o cliente aprovou. Por ser o software mais utilizado no mercado, o Promob facilita o trabalho integrado entre os profissionais. Por exemplo, um arquiteto ou designer vai criar o projeto inicial para o cliente utilizando o Promob. Em conjunto com o profissional, tanto o marceneiro ou a loja de móveis planejados podem fazer os ajustes direto no mesmo projeto, sem precisar desenhar tudo novamente. Isso assegura que o projeto original aprovado pelo cliente seja executado de forma correta, garantindo o resultado final perfeito, tanto esperado pelo seu cliente. Então, chega de perder tempo e dinheiro por erros de projeto ou perder um cliente para sua concorrência. Qualquer prejuízo desse já é muito maior que o preço que você vai pagar se matriculando nesse curso online de Promob. O valor de um curso de Promob ministrado por um especialista certificado pela própria Promob não sai por menos de R$ 600. Para te incentivar a dar o primeiro passo, eu fiz um valor promocional de lançamento. Apenas 12 parcelas de R$ 39,00 ou R$ 397,00 à vista. Assim que fizer a matrícula, você recebe acesso imediato a todas as aulas do curso. O treinamento tem uma carga horária estimada de 20 horas de estudo. Você terá acesso total ao curso por 3 meses, para rever quantas vezes você quiser. E junto desse valor promocional, você vai ganhar um presente meu, que é o curso de Ergonomia para Imobiliário. Aí talvez você está se perguntando, o que a Ergonomia tem a ver com um projeto em 3D? Pois bem, eu vou te responder com alguns exemplos práticos. Sabe quando você faz um projeto lindo e maravilhoso e o cliente adora, aprova, mas quando vai montar na casa dele, começa a reclamar de algumas coisas? Pois é, eu posso te garantir que em 70% dos casos, isso acontece por falta de cuidados ergonômicos. Quando o nicho da cozinha é muito grande para a garrafa de vinho, isso é um problema de ergonomia. Quando o sapato não cabe na gaveta, isso é um problema de ergonomia. Quando o morador não alcança a porta do micro-ondas porque ficou muito alta na cozinha, isso é um problema de ergonomia. E várias outras situações, como uma bancada muito baixa que vai dar dor nas costas, uma porta de geladeira que não abre direito porque está encostando em outro móvel, uma tomada que ficou muito alta, muito baixa ou até mesmo inutilizada. Enfim, tudo isso pode ser evitado com os estudos ergonômicos que eu vou te ensinar nesse presente que você vai receber ao se matricular no curso de Promob. Mas corre, porque esse curso de ergonomia é algo exclusivo para os meus alunos do curso completo de projetos de imóveis. Então, eu não vou deixar disponível por muito tempo. Lembre que o curso é 100% online e você pode estudar de qualquer computador ou celular com acesso à internet. Assim que concluir o curso estudando no seu tempo, na sua velocidade, você vai fazer uma avaliação final. Ao atingir 70% de aproveitamento, você recebe em casa o seu certificado de conclusão homologado pela Promob e com validade nacional. Ainda tem dúvida que esse é o melhor treinamento para você? Então, preste atenção nisso. Você faz a matrícula hoje, recebe acesso imediato ao curso completo e tem 30 dias para ver tudo e decidir se foi bom para você. Caso você não goste do treinamento, basta enviar um e-mail que eu mesma vou devolver 100% do seu dinheiro pago, sem qualquer pergunta. É isso mesmo. Estou garantindo para você que o curso é bom. Mas caso não goste, você será reembolsado. Agora eu te digo uma coisa. Você só vai continuar perdendo cliente, tempo e dinheiro se você quiser, pois eu estou te dando todas as condições possíveis e facilitadas para você aprender a encantar seus clientes através de projetos em 3D. E você precisa agir rápido, pois esse preço e o curso de presente é apenas uma promoção de lançamento. Em breve, não estará mais disponível. Então, clica no botão de matrículas aqui embaixo desse vídeo. Faz sua inscrição, que eu já estou te esperando nessa turma. Um grande beijo e até mais. Tchau! 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 Tchau!